A doze horas trinta e dois minutos, vamos chamar agora José Luiz, o Capa Preta. Alô, José Luiz, boa tarde. De qualquer ponto da cidade ou do interior do estado, aí vem ele, José Luiz Capa Preta. Boa tarde, meu caro Aldo Moreno, boa tarde aos nossos amigos ouvintes do programa Cospe Fogo, campeonismo de audiência em todo o estado do Pará e no Brasil também. Olha, meu caro Aldo, muitas informações no dia de hoje, há muita preocupação aí com essa história do DJ Edilson, que foi enganado, que foi ser viciado, sequestrado, levado para um local ermo e felizmente a ação da polícia militar foi a contempo, resgatou e é daqui a nossa solidariedade conjuntamente com toda a equipe do programa. É muito perigoso, a gente relembra aí o caso daquela moça que foi através das redes sociais de anúncios lá em Marituba, foi fazer um atendimento de manicure e terminou sendo morta por um camarada que havia assassinado outra moça também. Então, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado com essa história de internet, de WhatsApp, de Twitter, de Facebook. São atrativos, são formas de contato, de comunicação que precisam ter aí um cuidado redobrado, porque você vai ser parte do princípio de que você não conhece a pessoa, mano. Você conhecendo, você já está arriscado de ser enganado, imagine não conhecendo. Não é porque vai ter um negócio vantajoso, tem um motorista de caminhão da vizinha, que também foi vender o caminhão, nunca mais voltei para o seio da sua família, foi assassinado, levaram o seu caminhão. Então, são muitas ocorrentes e as pessoas precisam estar esclarecidas, precisam estar alertas para avisar. Avisar, olha, quando você sai qualquer situação, você avisa o familiar, né? Olha, eu estou indo, meu número é esse, fica ligado, mantém contato, tira uma foto do cidadão que você está indo, né? Tome as providências para se acautelar e preservar a sua vida, a sua integridade e todo um procedimento deve ser adotado para que nós tenhamos aí uma maior segurança. Muitas ocorrências já houve ao longo da internet ser implantada e as pessoas não aprendem, né? Olha, com relação à Prefeitura de Belém, o prefeito já está anunciando aí duzentos milhões de reais para serem destinados aí em ações de saneamento. Só que tem um detalhe, a população não pode, não pode, de sobremaneira, se deixar enganar. Por que esse dinheiro está vindo? Através da COP30, vem de outros países. E por que houve aí essa destinação, essa indicação para que Belém viesse a sediar em 2025 esta reunião de países interessados num projeto de sobrevivência para todo o planeta? Então, e se não viesse? Nós estaríamos fadados aí a essa situação degradante que nos faz estar em ruas espuracadas, em ruas cheias de lama, de lixo, em pulhos por todo o canto, falta de lazer nas pratas, porque não há condições mínimas de se aproveitar estes locais. E nós estamos aí por conta de uma suposta verba que virá ou não, porque essa verba só vai vir a partir da confirmação de Belém como sede da COP. Mas o prefeito não vai ser o Edmilson Rodrigues. Quem é que vai gerenciar esta verba? Não vai ser o prefeito Edmilson Rodrigues, porque ele já deverá ser substituído. Está certo? Olha, para finalizar, eu quero lembrar aí uma situação que nós temos um vídeo para mostrar, um vídeo com relação a essa situação ecológica. Vamos mostrar nesse vídeo que ele é duro, é impactante, e eu peço que o Moisés Costa nos contemple com este vídeo até mais ou menos uns dois minutos. Não precisa mostrar todo, porque a desgraceira é imensa, meu caro Aldo Moreno e amigos do programa Cosco e Pogo. É um alerta para que nós possamos aí gelar por cada lixo que jogamos nas ruas, que colocamos em um local inadequado, cada garrafa de pet que se atira nos rios, nas valas, joga no meio da rua. E isso fazendo com que o nosso ecossistema seja danificado, seja prejudicado. Olha o resultado aí, como a gente está vendo, em todos os pontos do Brasil. Terremotos, furacões, chuvas correnciais e etc. Vamos mostrar aí. E aí E aí Capa Preta Esse vídeo é muito longo É um vídeo realmente que assusta Pela mudança climática Causada pelos fenômenos naturais A temperatura subindo A cada dia A gente percebe inclusive aqui Falava ainda pouco aqui no programa Na abertura do programa a respeito da temperatura Em Belém do Pará E essas imagens que estão rolando aí Inclusive a gente pode falar por cima Em cima das imagens Que estão Entendeu? Então é um problema realmente Isso aí nas Filipinas Ali pra Em alguns países aí São imagens fortíssimas De tempestades Muito fortes Que Terremotos Terremotos Vem da Vaz No Rio Grande do Sul Nós tivemos há pouco Na semana passada aí Um enchente muito grande Que se atribui aí A um A a ações Desumanas né De suportos humanos Então é Preciso que nós nos alertemos E fiquemos aí Bem atentos com relação Ao que gera O que gera Esses fenômenos Que são torrenciais E altamente prejudiciais Para o ser humano Nós temos que ver lá Cada papel de bombons Que jogamos na rua Ele tem uma contribuição significativa Para este fim Que estamos mostrando aí Então Fica aí O recado Fica aí A nossa Preocupação Para que Tenhamos todos aí Um porvir melhor Para nós E principalmente Para nossos filhos E nossos netos Amanhã estaremos de volta Dentro do programa Tempeão de audiência O Corte do Fogo Segue no comando Aldo Moreno